E a caminhada segue agora há pouco, a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré passou aqui pelo bambuzal que dá acesso ao trevo dos três núcleos da cidade e agora há pouco aconteceu também um dos momentos mais emocionantes foi o momento em que os fiéis se ajoelharam em reflexão a todos os pensamentos positivos voltados à imagem da Virgem de Nossa Senhora de Nazaré e a procissão segue junto, todo mundo caminhando junto ao santuário na Folha 16 TV RBA, Sírio 2011, passos firmes no caminho da fé